Em Davinópolis, no campo do Beira-Rio, eis que a pelada do bonde do xerife se intitula como a melhor do Maranhão. Aqui os mais novos e os mais vividos, digamos assim, jogam juntos. E nem adianta pensar que os mais novinhos levam vantagem, porque dentro de campo a conversa é diferente. Acabando se correr errado, vai passar a pelada todinha, morrendo, cansando. Os velhos fazem tocar a bola. Não vacilar, tomar sacode. Obrigado por sair da pelada, estava pegando uns 8x2, 8x3. Correr errado, meu filho, já era. Os experientes, mesmo com um pouquinho mais de idade, mostram sua qualidade no futebol e ainda contam o segredo da longevidade. Fala aí, garotão! Aí a gente tem que somar, né? Eles correm muito, tem a maneira deles de jogar, mas aí a gente vai só e soma junto com eles. Qual é o segredo para chegar na cidade com esse vigor físico ainda? É, é só alimentação, sem estresse, as dívidas controladas também, né? E uma boa alimentação, né? Aqui o futebol também é internacional, com um personagem que veio da Bolívia para jogar no meio dessa galera. A organização também é diferenciada. São dois times e ao invés de pedirem barreira, como ocorre tradicionalmente, aqui o organizador vai fazendo as substituições nos times, até que todo mundo jogue a mesma quantidade de tempo. É, a gente normalmente começa 4 horas, aí quando dá 5 horas, 5 e 10 mais ou menos, a gente começa a mudança já. Aí vai mudando todo mundo, até quando todo mundo brinca, satisfeito, todo mundo no final da parada está satisfeito. E quando o árbitro apita o final do jogo, a atmosfera se transforma, o campo se torna num palco para as resenhas animadas, risadas e histórias compartilhadas. É nesse momento que o cheiro do churrasco se espalha, conduzindo todos para uma celebração da amizade. É uma pelada que nessa região, circo vizinhas, é difícil, tem outra desse nível. Matéria de churrasco, organização, nós somos diferenciados. Porque o primeiro quesito aqui é confraternizar, brincar e jogar a nossa pelada, que é uma coisa que está no sangue do brasileiro e da Vinópolis aqui não é diferente. A gente tem a resenha organizada pelo nosso presidente xerife e essa pelada que nós dissemos aqui que é a melhor da região Tocantina. E é muito bom a gente ganhar um jogo e aí no final ficar zoando o outro. É isso, é a diversão do futebol, é isso, é a resenha no final. A brincadeira do bonde aqui é boa. A gente tem essa confraternização de açacar para comemorar o treino. O churrasqueiro capricha, prepara a carne com carinho, até porque a galera aqui é exigente. É isso aí, cara, estamos aqui, correndo atrás desse churrasco, prepara para esses jogadores do bonde aí, deixar no ponto para eles. E esta é a história da melhor pelada do Maranhão, onde o jogo vai muito além do campo, criando memórias que perduram para sempre. Nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.